Glória a Deus, santo, santo, poderoso, grande eu sou Que é Tio, calma aonde, poderoso, grande eu sou Que é pensamento no Teu coração, amar a palavra, se ouvir com a voz O feroz do Cereco, ouvindo outra vez, em uma só voz Aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou Que é Tio, calma aonde, poderoso, grande eu sou Aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou Que é Tio, calma aonde, poderoso, grande eu sou Grande eu sou Grande eu sou Montanha se amando, demônios nos tirando Aonde que o Senhor Jesus é o Rei do Cereco, não há poder de perto Nada resistirá Que é Tio, calma aonde, poderoso, grande eu sou Grande eu sou Grande eu sou Grande eu sou Aleluia, santo, 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 poderoso, grande eu sou Tive, tive, me lava, óbvio, óbvio, prazer sou Prazer sou Montanha-se a malão, demônios fugirão A ouvir que o Senhor Jesus é o rei do rei Não há poder liberto, nada existirá Diante da presença e do poder O grande é o nome, o grande é o nome O grande é o nome, o grande é o nome O grande é o nome, o grande é o nome O grande é o nome, o grande é o nome O grande é o nome, o grande é o nome Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu.